A vista é bonita daqui, talvez mais bonita de lá Nesse meio eu já me perdi muitas vezes sem sair do lugar Não paro, eu sigo e fujo, respiro, suspiro, engulo os espinhos pra ninguém machucar Ah, desculpa amigo, é que eu tô me sentindo meio que perdendo os sentidos Não quero explicar Ah, escuta amigo, eu não corro perigo Quando me desligo desse mundo só pra me encontrar De novo, de novo, de novo, de novo, de novo Quero algo de novo que eu possa gostar Eu quero algo novo, de novo, de novo, de novo, de novo Quero algo de novo que eu possa provar Queria sumir daqui, onde ninguém vai me encontrar De tanto tentar me perdi muitas vezes sem sair do lugar Não paro, eu sigo no escuro, respiro, me viro Como se pudesse aguentar Mas não dá Ah, desculpa amigo, é que eu tô me sentindo meio que perdendo os sentidos Não quero explicar Ah, desculpa amigo, eu não corro perigo Quando me desligo desse mundo só pra me encontrar De novo, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo Quero algo de novo que eu possa gostar Eu quero algo novo, de novo, de novo, de novo, de novo Quero algo de novo que eu possa provar De novo, de novo, de novo, de novo Vamos, vamos vamos, vamos. Vamos, vamos Vamos, vamos Obrigado.